E o meu homem, não é mais um tamanho, Tentar aprender, O mundo aprende, Mas não dá pra voltar, O pé na sua mão, A quem já nada tem, Mas vou me roubar, Eu sei que o Bruno sabe o que é o que é o país, Mas deveria ter saberes, mas também, Eu acho que o mundo não sei, E uma vontade de ir, Correr o mundo impartido, Mas deveria ter saberes, mas também, Mas Bruno! E agora, não, não, ainda tem, Então continuamos, espera aí, Tu estás na kizomba ainda Bruno, Estás na kizomba, É que temos que nos acalmar, Espera, Agora vamos começar outra vez a segunda parte, Mas uma cena menos kizomba, Uma cena menos kizomba, Estás muito, Estás muito afora tu, Está, não está ou não está na kizomba? Como é que é? No fundo do horizonte, Já vem com os outros, Os que lá ficaram, No fundo do tempo, O que lá encontraram, E mais que uma onda, Mais que uma merda, Tentaram prendendo, Mas o lendo a vontade, O penas soldado, Vai que a janala, Que vai quem? E uma vontade, É assim, E uma vontade, Correr o mundo e partir, É agora, é agora, é agora, é agora! Pronto, já vai apanhar! É mais chava, É mais chava! Já estão as melhoras, Na tua técnica! Seu senso bateriaus, Com o nosso grupo de Carvalho, A sala paus para ele! Ora, poça, É tão! Aplausos! 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 Aplausos!